Olá, meus amores! Hoje a resenha é de um produtinho da Novex. Sim, mais um da Novex, mas esse deu certo, tá? Esse eu gostei. Então, hoje a resenha é do nosso colágeno da Novex, tá? Infusão de colágeno, que é esse produtinho aqui. O legal da Novex, que eu gosto, quando a gente acha, é essa embalagem de 400 gramas. Porque, se der errado, a gente não perde um quilo de produto. Mas, vamos lá para o nosso passo a passo e daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho sobre esta belezinha. Então, vem comigo! Vamos lá! Alguns momentos depois... Bom, meus amores, vocês viram aí que não tem segredo nenhum, tá? O nosso passo a passo lava o cabelo, tira todo o excesso de água da toalha, né? Passa nos fios e deixa o tempo lá de pausa, enche a água, condiciona e finaliza como desejar. Você sabe que eu falo isso aqui em todo vídeo, eu uso a escova rotativa. Gente, eu vi tanta gente falando mal dessa escova rotativa e eu já tenho ela para fazer dois anos e para mim é uma mão na roda, tá? Amo! Eu vou comprar outra para poder testar, mas é ela que a gente tem, é ela. E vamos lá falar da infusão de colágeno Novex, certo? Vamos que vamos! Bom, eu já usei já umas duas vezes e vim fazer o vídeo para vocês testando, tá? Gostei do brilho que ela deixou nos meus fios, olha esse brilho, maravilhoso, certo? A leveza, a maciez, é... Retirou todo o ressecamento do cabelo, gostei bastante, o cheiro é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu vou virar? É consistente, né? Mas se eu fizer assim, ela cai. Retirou toda a infusão branca, né? E eles falam aqui que é uma infusão de colágeno, é para cabelos porosos e sem brilho, tá? Produto vegano, olha aí eu usando produto vegano. Resultado em três minutos. Ele não é deixado em animais, forma liberada, sem sulfato, sem parabéns, sem silicone, sem pretolatos, tá? Eu sempre falo aqui que meu cabelo é vagabundo, ele aceita tudo, tudo mesmo. Não tem esse negócio de que, ah, eu tenho que fazer uma técnica, eu tenho que seguir um ritual para o meu cabelo ficar bom, que o meu cabelo só dá certo com isso. Ele aceita tudo, tá? Tem vezes que ele aceita produtos veganos, tem vezes que ele não aceita produtos veganos, tá? É nesta fase, mas a gente sabe que cada cabelo aí, cada cabelo reage diferente, tá? Bom, é um creme de tratamento profundo, certo? E ela fala aqui que seus cabelos estão porosos e sem brilho. Imagine agora, envolvê-los totalmente em uma associação de colágeno 100% vegetal, aminoácidos e proteínas. Novex, creme de tratamento, infusão de colágeno, é... Deixa eu ver se tem mais algumas informações aqui da Novex, porque eu sou meia cegueta. Uhum, uhum, não, tá? Ele fala que é um elemento X. Três minutos. Modo de uso. Vocês podem usar no banho, de fazer a edição de três minutos, ou pode deixar 15 minutos. Eu fiz das duas formas, tanto de três minutos como de dez minutos, e o resultado foi excelente. Gostei bastante esse produto. Eu achei que ele deu uma senhora nutrida nos meus fios, né? Uma mega hidronutrição nos fios. Gostei, olha que eu tava com as minhas pontas e estão um pouco esporosas, sim. Então, melhorou bastante o aspecto. Olha o cabelo como tá. Né? Melhorou bastante o aspecto. E eu gosto de secar o meu cabelo com a escova e botar na touca. Então, facilita bastante aí na escovação. Gostei disso. Não deixa o cabelo pesado. Pronto pra ele, certo? E, gente, com misturinhas fica também muito excelente, tá? Diz aqui pra mim se vocês já usaram esse infusão de colágeno da Novex. Como eu falei pra vocês, eu tô com um pouco de receio de tá comprando produtos da Novex. Porque a maioria dos produtos que eu tô testando não tá dando certo no meu cabelo. Então, eu evito muito de trazer produtos da Novex. Eu só compro mesmo agora a Novex quando eu acho os potes de 400 gramas. Uai! Para não perder o produto. Porque eu tenho uns quatro produtos aqui que eu testei, não gostei. Então, por isso que eu não trouxe resenha pra vocês. Porque eu não vi resultado nenhum. E olha que eu usei umas três vezes pra ter certeza. E tá aqui encalhado, mas eu já vou dar a minha colega já. Então, por isso que eu prefiro comprar potes pequenos agora. A não ser que eu não tenho jeito mesmo, gente. A gente tem que comprar do grande, tá? Mas tá aqui a resenha pra vocês. Novex. Infusão de colágeno. Sim, indico e aprovo. Achei maravilhoso, tá? E se vocês não usaram, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê like. Compartilhe o vídeo, tá? Fique à vontade aí pra deixar o seu comentário. E não se esqueça de ativar a sineta pra que o YouTube avise que eu divido ali toda semana. E a gente tá tentando colocar vídeo toda semana. Deixa aqui sugestões pra vídeos. Qual é a receitinha caseira que vocês querem que eu traga. Querem que eu dê a minha opinião. Que a gente vai fazer sim, tá? E quem sabe seu nome não sai no vídeo. Então é isso aí, meus amores. Um beijo. Um cheiro. Fique com Deus. Bye. Que eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.